Estamos hoje recebendo esta ilustre visita, quando eu disse que estava me queixando, naturalmente não foi dela, mas das dificuldades que a gente passa, sobretudo na condução do abrigo. E gostei, professora Célia, de uma simplicidade extraordinária. Professora Célia, me fale alguma coisa, por favor. Boa noite a todos e todas. Mas, gente, para mim é uma alegria inenarrável, uma satisfação, é uma emoção estar em uma casa como essa, uma casa que tem um trabalho reconhecido por toda a cidade de Salvador e além da cidade de Salvador. As cidades circovizinhas, os outros estados também conhecem, todas as pessoas que são do segmento espírita conhecem essa casa, em função da sua obra, em função do que faz, um trabalho sério como esse. E para mim é uma honra estar aqui. É uma honra porque nós vivemos num país onde reina a corrupção, onde reina o desmando, onde reina tanta coisa ruim. E para todos nós é muito triste. É muito triste ver as coisas que acontecem no dia a dia. Então, estar em uma casa séria como essa, é uma gratidão que só Deus pode, de fato, representar essa realidade. Então, eu falei com o Medrado e digo aqui em público, peço a Deus que na sua infinita misericórdia, continue dando forças a você, que é o mentor intelectual dessa casa, e todos aqueles que estão aqui trabalhando como voluntário, todos aqueles que estão aqui acreditando no trabalho e que vêm aqui ouvir, falar, pensar, refletir, estar melhor. Todas as pessoas, quando passam por um determinado lugar, são outras pessoas. E com certeza, cada um de vocês, cada dia que vem aqui, saem outras pessoas. Essa casa, ela tem esse compromisso de fazer, na verdade, seguindo a máxima do entendimento bíblico de Deus, que diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.